E olha gente, o número de mortes no trânsito no estado de São Paulo vem caindo ano a ano. Mas isso não é motivo para relaxar não, viu? Afinal, a imprudência continua sendo a principal causa dos acidentes. Dirigir em cidades paulistas está menos perigoso. Pelo menos é o que mostra um levantamento feito pelo DETRAN. De janeiro a agosto deste ano, 3.197 pessoas perderam a vida no trânsito em todo o estado. Apesar da quantidade ser alta, é 25% menor do que o mesmo período de 2015, quando foi lançado o programa Respeito à Vida. O programa Respeito à Vida, ele segue aquilo que a própria ONU preconiza de atuar de forma plural em relação à segurança viária. Então, nesse programa Respeito à Vida, são envolvidas 10 secretarias de estado. E nós chamamos também os municípios a participarem, visto que a gente sabe que algo em torno de 50% dos óbitos no trânsito estão em vias municipais. Apesar do número geral ser satisfatório, ainda há um ponto que preocupa. Se for levar em consideração, por exemplo, apenas os acidentes envolvendo as motocicletas, a redução praticamente não existiu. Nos oito meses deste ano, 1.250 motociclistas morreram em acidentes de trânsito. Em 2015, foram 1.255, redução de menos de 1%. O Diego quase entrou para essa triste estatística. Depois de bater a moto em um carro, ele ficou gravemente ferido. Chegou a perder a sensibilidade do corpo. Eu fiz seis meses de fisioterapia, só montei em cima da moto para trabalhar novamente depois de um ano, porque depois disso vem toda aquela questão do medo, o psicológico da gente mexe bastante. O Leandro também usa a moto para trabalhar e já sofreu acidentes, mas reconhece. No caso dele, foi por imprudência. Eu acabei tomando uma fechada porque eu não vi o motorista dando seta, ele deu seta no final, só que eu, por imprudência própria, fazendo outra passagem pela direita, ele acertou minha roda de trás e eu caí. A imprudência pode ser uma das explicações para não ter havido queda nos acidentes fatais envolvendo os motociclistas. Mas não é só isso. Nós tivemos um aumento de frota de motociclistas de 2015 para cá. A questão do isolamento social, mais recentemente, retirou veículos do viário e então aumentou a velocidade. E também pode estar relacionado ao aumento do e-commerce, o comércio virtual que provocou um aumento de demanda por entrega por motofrede. Para que os números possam baixar, o respeito ao trânsito e à vida precisa ser mantido por todos. Agora eu tomo mais cuidado sim, isso aí, você tem que ter uma lição para a vida toda, porque eu tenho uma família e tal, tenho que pensar não só em mim, mas no pessoal do trânsito também, todo mundo envolvendo acidente, tipo, vidas em jogo, não é legal. Então, vamos lá.